Não aceitem nada Nada, 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 nada Só cliquem em coisas Só comprem coisas que estejam na bio do link deles Pronto, acabou E vejam se é o perfil certo, viu? Aqui E as coisas que tem aqui na bio do Corte 3 oitão São seguras As coisas que tem na bio do perfil do Renato É seguro E as coisas que tem no bio do Al é seguro Pronto, não caiam em nada Que não estejam na bio desses três perfis Qual a rede oficial do Renato? É a 38 bitconeiro, né, Renato? Por enquanto, né? Por enquanto Daqui a pouco eu não vou nem manutenção mais nessa porra desse perfil, né? É A janela está se fechando Aproveitem Pode ser a última Pode ser não Será a última vez que vocês vão ter chance de comprar curso em real E a hora de você poder comprar Bitcoin em real também está passando Controles de capitais draconianos virão Como a Argentina vive hoje A Argentina vai agora dolarizar Vai liberalizar Mas a tendência não é essa para o Brasil Nos próximos anos a tendência É que seja cada vez mais inviável Comprar Bitcoin em real E sacar Bitcoin para sua autocustódia Nem se fala, né? A gente tem uma janela de oportunidade aí E se você não aproveitar, bicho Vai acontecer com você O que aconteceu Com quem se negou a aceitar a energia elétrica Com quem se negou a aceitar a internet Se você quiser se abraçar com imóveis Se você quiser se abraçar com ações bolivarianas Se você quiser se abraçar com imóveis Com imóveis no lugar onde o cara chega e dobra o valor do IPTU Dobra o valor do imposto de morte Que a população está diminuindo 10, 12% em várias cidades aí A cada 10 anos Beleza, pode ir Mas o resultado disso normalmente é autodestruição, né? É isso Infelizmente a gente está passando por uma fase Que as pessoas têm que admitir Que coisas que a gente tinha como certos Como seguros no passado Hoje em dia não são mais, né? E a gente tem que reaprender As pessoas que não tiverem a capacidade de aprender Elas vão ser destruídas financeiramente, né? O pessoal está perguntando aqui Se no próximo curso terá aula como rodanó Pessoal, a gente não pretende, né? Avançar um pouco Na verdade a gente nem sabe Quais vão ser os próximos desnobramentos O Renato teve muita resistência De participar desse projeto O Renato e o Alan É uma responsabilidade muito grande O Bitcoin é uma coisa com muito valor Para as pessoas E com muita ameaça a outros tipos de pessoas O Renato Eu passei dois anos pedindo para o Renato fazer isso, tá bom? Então assim A gente não sabe se a gente vai avançar a outros temas A gente quer ofertar agora O básico que toda e qualquer pessoa deva fazer Esse é o nosso projeto no momento Coisas mais afundadistas Vocês podem procurar em outros lugares, tá bom? O importante que a gente acredita É comprar, guardar e fazer Autocustódia Sobre Rodanó Vocês podem procurar o Diego Collin E o canal dos Bitcoiners, tá bom? Aproveite essa oportunidade O Renato é um homem esperto Ele sabe o peso do trabalho dele Na internet aqui no Brasil A gente não sabe até quando Ele vai estar disponível aí pra gente Dessas formas Fazendo live Nesse projeto de treinamento Então é o que a gente tem pra falar pra vocês Aproveite A gente não fala muita coisa Mas a gente também sabe de muita coisa E a gente vê também o que pode acontecer na frente Por isso que o Ala e o Renato Não parecem, mas eles têm uma certa cautela Com certas coisas Então aproveitem Enquanto eles estão disponíveis aí O link do curso Tá aqui na bio Do Cost3Oitão E do Renato Amoel E do Ala E é isso Pessoal Renato, dá umas considerações finais Aqui pro pessoal Tem uma outra opção Minha honra, minha alegria Vamos só tirar essa dúvida aqui Tem uma outra opção Pra quem não tem PC Pra fazer autocustódia Dá pra fazer autocustódia Pra quem não tem computador Qualquer celular Você consegue instalar Blue Wallet No celular velho Desativar a internet E assinar suas transações Pelo celular velho Tem um, inclusive Com o pendrive Com o pendrive Você consegue fazer Sua carteira Com a AirGap Tem vários tutoriais lá Que você dá várias soluções Lá no curso, pessoal Tá aí tudo explicado Com computador Sem computador Com celular Se você tiver cheio de dinheiro E você quiser comprar Um equipamento Beleza Eu apoio Eu tenho um MK3 Se você quiser comprar Um equipamento Você compra Agora, de verdade Seguro de verdade São os equipamentos AirGap São os equipamentos Que só vão assinar Sua transação offline Que não tem acesso físico A internet Tem acesso físico A internet Tem superfície de ataque Inclusive tem muitas A gente conversa Tem aulas inclusive De cibersegurança e tal De engenharia social A gente não conversa só O curso não é só tutorial Não é só um treinamento prático Tem alguma teoria De algumas coisas Que você pode fazer Na sua rotina Inclusive Não colocar Como meio de recuperação De nada Telefone A gente dá várias pequenas dicas De cibersegurança Quando você começa A lidar com arma Você começa a ter que entender Um pouco de mecânica De química Você começa a entender O que é um desgripante O que é um lubrificante E tal Quando você começa A mexer com o bitcoin Você tem que começar A entender outros conceitos De cibersegurança O que é uma chave pública O que é uma chave privada Esses conceitos também A gente vai discutir no curso Que também tem no livro de graça Tem o livro de graça Na liberdade Tem o livro de graça Na internet aí Se você quiser comprar Tem no mercado livre Tem um monte de lugar Tem capa dura bonitão Tem o livro de graça Até sem conto, não é isso? O livro e o curso Você paga quanto você quiser Agora A minha mensagem final Se eu pudesse deixar uma É que qualquer coisa Na vida que você for investir Se você não estudar Você vai se fuder Se você for fazer uma obra Sem estudar Você vai cometer erros básicos Gado Qualquer coisa Estude, bicho O maior investimento Que pode existir Nesse mundo Além da sua salvação É a educação real Isso é uma coisa Que não tem erro Agora Se você investir Tempo nisso Invista tempo também Se você comprar o curso Faça o treinamento completo Se você adquirir o livro Leia o livro completo A minha mensagem final É essa E se você não quiser Você vai fazer parte Da maioria das pessoas Que vão ser destruídas Financeiramente A maioria das pessoas Elas são escravos Pela própria natureza Se você quiser ser livre Você tem a oportunidade Agora Essa oportunidade Essa portinha Pode não estar aberta Daqui a um mês ou dois Perguntar aqui Como que as pessoas Podem fazer Para saber Tudo que você sabe É o seguinte Pessoal O Renato Ele é um poço Infundável Assim Raro Para mim Ele é a maior pessoa Do Brasil De conhecimento De tudo que precisa Para você saber Verdade Prosperidade E moralmente Bom Tudo que o Renato Sabe A maioria das coisas O mais importante Tudo que o Renato Sabe Está no livro dele E no treinamento dele Então quem quiser Entender realmente Ficar extremamente próximo Entender tudo que passa Na cabeça do Renato E do Alain Que são duas pessoas Que se juntaram aí Para disponibilizar As coisas mais incríveis Que tem no Brasil hoje Que é o livro Bitcoin Red Pill E o treinamento Bitcoin Red Pill Clica no link Na bio deles E pronto Você vai ter acesso Ao canal deles Você vai ouvir Várias lives dele Você vai ter acesso Ao livro gratuito deles Você vai ter acesso Ao treinamento deles O treinamento deles Eles botaram Tudo que eles acham De mais importante Para você Operar com o Bitcoin E consequentemente Ser livre E não participar De toda essa palhaçada Que acontece aí hoje Tá bom pessoal Então vocês têm Assim Um privilégio muito grande Vocês têm acesso A tudo que o Renato E o Alain Sabe E acham De mais importante Num livro Num treinamento No grupo do Telegram E é isso É Antes de eu formar Inclusive Eu dava aula De matemática Na rede pública Da Bahia E teve um aluno Meu que chegou Para mim E disse Eu quero saber Tudo Foi o que você Perguntou aí O que eu preciso Fazer Para saber Tudo que você Sabe Não é isso Eu respondi a ele Que se quando ele Chegasse na minha idade Ele não soubesse Mais do que eu Eu tinha falhado Se eu estou recebendo Dinheiro para ser Professor dele É para fazer ele Ser melhor do que eu É para não repetir Meus erros Não é isso Fica o recado Para a galera É isso É a mesma coisa Se você faz todo esse trabalho É para quê? É para o pessoal É isso Você está me pagando Para me ensinar É para que você Seja melhor do que eu Quando você chega No número de horas Que eu já estudei Porque eu não tive ninguém Não é isso Eu tive um monte de gente Que eu fiquei pedindo de graça Para me ensinar E o cara fazia contra gosto ali Ou senão eu aprendia com erro Não é isso ou não? É Já pensou o pessoal Partindo do ponto Do teu livro E do teu treinamento Tu, eu A gente teve que partir Do ponto do zero Teve que descobrir Muitas coisas Imagina o pessoal Hoje através de um clique Pronto Sabendo tudo o que você sabe Ali só continuar estudando Ou não Ou pronto Rapaz, é inimaginável Foi o que eu falei Você manda hoje em dia E-mail para a Nobel O cara responde As pessoas Pessoas com milhões de seguidores Pessoas intelectuais E cientistas Você vê o cara Mais inteligente Da história do Brasil O Handbook É um cara totalmente acessível Mandando endereço Da casa dele Tipo, puta merda Como a gente vive Numa época Que você consegue acessar Qualquer pessoa Com muita facilidade A produtividade Se realmente Os caras não conseguirem Limitar essa nossa liberdade Os governos vão tentar Obama já está Abertamente dizendo Que tem que ter acesso Biométrico à internet Eles querem acabar Com o dinheiro físico Eles querem destruir Nossas liberdades Mas se eles não conseguirem A gente vai realmente Viver uma época De um renascimento maior Do que o renascimento medieval O mundo A gente está agora Numa das fases finais Da guerra espiritual Da história da humanidade Na próxima geração já Não é daqui a 100 anos É daqui a 20, 30 anos Nós seremos livres Como ninguém nunca foi Ou nós seremos escravos Como ninguém nunca foi O que a gente está fazendo agora É que a gente vai definir O futuro da humanidade Eu por isso Eu insisti tanto Para a gente começar Esse projeto De um infoproduto Porque o que tem valor Hoje em dia O que vai transformar a vida A gente pessoal A gente vive A era da informação É uma era completamente Diferente Essa semana Eu li uma coisa Que dizia assim O mundo daqui para frente Ele está sendo Completamente outro Porque a gente está vivendo Amadurecimento Da galera Que foi adolescente Nos anos de 1990 O ano de 1990 É o ano da internet Da tecnologia E a internet Da tecnologia É o que mais É o que mais tem capacidade De mudar a humanidade Entendeu? Então agora É que a gente está dando Os primeiros passos Do novo mundo Então por isso Que eu insisti Tanto para o Renato Para a gente começar Esse projeto Desse infoproduto Desse treinamento Porque o que tem valor A partir de hoje O que vai ter valor A partir daqui para frente Na educação Na ensino médio Básico Graduação comum O que vai ter valor É o que grandes pessoas Estão visualizando E estão disponibilizando Essa educação Para as pessoas Através da internet Assim como o Bitcoin Tem um potencial Muito grande Porque ele é Uma moeda da internet Então o que a gente Vai trazer de valor De coisas que vai trazer Liberdade Que vai posicionar a gente De forma real No mundo em que a gente vive São coisas que vão vir da internet São coisas que você vai aprender Na internet O dinheiro da internet Tudo relacionado à tecnologia Então quem Chegar de cara Para o Bitcoin E não aproveitar Essa oportunidade Vai ficar para trás Quem dá de cara Com uma educação Dessa que o Renato Dar sobre o Bitcoin E não entrar no treinamento E não ler o livro E não entrar nas lives Vai ficar para trás Entendeu? Missão cumprida? Missão cumprida Cadê o Alan? O Alan está travando O Alan vai dar para Oi, estou aqui Estou aqui sim Estou aqui Esse público tão querido Que é o público de vocês E do Corte 381 Pois é Está deixando o Renato falar Que eu estava aqui Dando suporte A galera aqui do curso Como ficar Algumas pessoas Mas se você Mandar um monte de mensagem É bom Está uma demanda alta Da galera que era Na confraternização Só que eu já vi Que vai ser no carnaval Esse fim de ano já era Não é isso ou não? Pode fazer o round Com certeza Muita coisa para fazer Um abraço Tchau Já Já foi? Foi? Dato, eu abracei para a galera Ai meu Deus Será que vai quebra? Abração, galera E o pessoal tem que entender Que a janela está se fechando Como é Seja qualquer pessoa Que está na internet Todo mundo está exposto As informações estão rolando Ultimamente Com a ditadura do judiciário As As Escalada nos impostos Que o maldade lá Está querendo fazer O Estado cada vez mais Quero se comprometer Nas nossas vidas Todo mundo está vendo isso aí A única forma De eles não nos roubarem Tanto assim É comprando Bitcoin Porque o Bitcoin Ele é imune A diluição Controle de capitais Imune à censura E a merda de políticos Não é isso? E é isso